Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para a gente dar início às nossas atividades escolares, tá certo? Espero que todos estejam fazendo suas atividades e se cuidando, tá bem? Então vamos começar com a nossa oração e depois com a musiquinha. Vamos lá! Querido Deus, obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha família, pela minha escola, pela minha professora, pelos meus coleguinhas e por tudo que tem me concedido. Dá-nos uma boa aula, amém. A musiquinha que eu vou cantar agora fala sobre alguns estados do nosso Brasil, tá certo? E como a gente vai ter aula agora de geografia, eu resolvi cantar essa musiquinha. Eu sei que vocês não conhecem, não é do tempo de vocês, né? Mas ela é muito bonitinha, tá certo? É do Balão Mágico, vamos lá! Canta, canta essa canção, são quadrinhas e um refrão Que vão fazer rima com o seu coração, rima bem pra cima que nem nosso balão Olha que belo horizonte, tem Mato Grosso e Goiás Belo horizonte de Minas, nunca se esquece jamais Também São Paulo, Rio também Também Rio de Janeiro até Janeiro, tudo bem Também São Paulo, Rio também Também Rio de Janeiro até Janeiro, tudo bem Espírito Santo, Paraná Azul Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que barbaridade, que barbaridade Tchê, vento minuando, sopra de verdade Canta, canta essa canção, são quadrinhas e um refrão Que vão fazer rima com o seu coração, rima bem pra cima que nem nosso balão Pronto! Agora, antes de começar a nossa atividade, eu separei aqui três curiosidades pra vocês, tá certo? Olha, por exemplo, a primeira curiosidade é sobre a tampinha da caneta Algumas pessoas já conhecem Antigamente, as tampinhas de caneta não tinham esse furinho na ponta, né? Hoje em dia, elas já têm, há um bom tempo elas já têm esse furinho Quem começou essa ideia foi as fábricas BIC Porque eles fizeram esse furinho pensando em ajudar principalmente crianças Que têm o costume de colocar muito as coisas na boca, não é isso? Então, esse orifíciozinho é pra que ajude, caso criança ou adulto engula essa tampinha Nesse pequeno orifício, ela vai conseguir respirar até conseguir chegar a um hospital, tá certo? Antigamente, quando isso era tapada, não tinha como Caso alguma criança se engasgasse com uma tampinha dessa, né? Não dava tempo de chegar ao hospital, tá certo? Então, a curiosidade desse furinho na tapa da caneta Não é para que fique arejado Ou pra que a esferazinha da ponta da caneta não grude ou não enferruje, não É simplesmente para preservar vidas Seja de crianças ou de adultos, caso alguém engula a tampinha da caneta, tá certo? Outra curiosidade também que eu encontrei E muito interessante É que aqui no nosso país, no Brasil, né? É proibido por lei Por exemplo, no tempo de chuva, né? O que mais acontece aqui no tempo de chuva São as ruas ficarem alagadas, não é isso? Então, aqueles motoristas que costumam, né? Passar sem educação, né? Pelas ruas, molhando as pessoas, né? Então, ele está sujeito à multa, né? E a sofrer penalidades Por exemplo, é proibido por lei molhar as pessoas E o motorista pode perder 4 pontos na carteira E a multa corresponde a R$ 85,13, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Principalmente quem tem carro, nossos papais, né? Toma cuidado quando estiver passando Pra não molhar as pessoas na calçada Caso seja alguém que denuncie Vai ter que pagar a multa, tá certo? Outra coisa também curiosidade Curiosa aqui no nosso país Existe uma prisão, né? No estado de Minas Gerais Chamada Santa Rita do Sapucaí Nessa prisão Os detentos Podem pedalar Em bicicletas fixas no chão Essas pedaladas São para gerar energia para a cidade Aqueles que aceitam, né? E ficam pedalando A cada 3 dias pedalado É reduzido um dia na sua pena Então, muito boa, né? Esse projeto que foi feito, né? Eles pedalam Ajudam a gerar energia para a cidade E é reduzido um dia de sua pena Pelo menos, eles estão fazendo algo Que está ajudando aquela comunidade Tá certo? Então, eu separei essas 3 curiosidades para vocês Ok? Agora, nós vamos para a nossa atividade A nossa atividade hoje É uma revisão De um assunto que a gente já estudou Eu não peguei todos os assuntos Mas a gente vai revisar aos poucos Os assuntos que a gente já estudou Hoje a gente vai revisar Atividades econômicas no espaço rural E também Agricultura familiar E contrastes na paisagem agrícola Tá certo? Por exemplo As atividades econômicas do espaço rural A gente já conversou sobre isso, né? A gente tem 3 tipos de atividades Nós temos a agricultura Que a agricultura é a atividade que consiste Na preparação do solo para o plantio Não é isso? E a gente sabe que a agricultura É uma das atividades mais importantes, né? Até porque abastece o comércio E as feiras livres nas grandes cidades Não é isso? A pecuária também é uma outra atividade do campo A pecuária está destinada A criação de animais, né? A criação de diversos animais, né? Seja eles bovinos, caprinos, né? Equinos Então, mais uma atividade E esses animais É o que nos fornecem alimentos também, né? Uns animais fornecem carnes Outros leite Outros ovos Couro, né? Uma variedade de produtos Então, primeira atividade econômica do campo Agricultura Segunda atividade A pecuária E a terceira atividade Vem o extrativismo O extrativismo é a coleta De produtos da natureza Sejam eles de origem animal Que é o que? A criação de animais Vegetal A exploração das plantas Ou mineral Que é a exploração de pedras preciosas Certo? Então, nisso consiste o extrativismo Tá certo? No extrativismo mineral A gente sabe que é Explorar o subsolo Para encontrar Desde minerais A pedras preciosas, né? No extrativismo animal Consiste na pesca De peixes Caranguejos Criatórios de camarões Que às vezes são feitos em viveiros As pessoas costumam fazer É um tipo de extrativismo animal E o extrativismo vegetal Que é coletar da natureza O que ela oferece No caso das plantas Seja madeira Sejam os frutos Sejam seivas Então, esse está relacionado Então, esse está relacionado Ao extrativismo vegetal Tá certo? Também nós falamos Da agricultura familiar A agricultura familiar Ela está voltada Para os membros De uma mesma família Essa agricultura Não é feita Em larga escala O que quer dizer? É mais fechado É uma Como é que eu digo? É uma produção Feita por membros De uma família Em uma média escala Esses alimentos Que eles produzem Ou cultivam Serve tanto Para alimentação familiar E a outra parte Eles comercializam Eles podem comercializar Em feiras livres Ou em pequenos Supermercados É por isso que não é Em grande escala Tá certo? E normalmente Essa agricultura familiar Eles costumam Ter um plantio De arroz De animais De feijão Aí isso E é nisso que consiste A agricultura familiar Aquela que é voltada Para o plantio Ou criação de animais Pelos membros De uma mesma família Tá certo? E aqui também fala Fala sobre Que muitos alimentos Dessa agricultura familiar Passam a fazer parte De refeições Servidas em escolas públicas E entidades filantrópicas Né? Aí o que seriam Essas entidades filantrópicas? Aí aqui no livrinho De vocês já dizem São aquelas instituições Sem fins lucrativos Tem como finalidade Prestar serviço Na sua sociedade Tá certo? Nós temos também O contraste Nas paisagens agrícolas O que quer dizer Esse contraste? Esse contraste acontece De acordo Com o tipo de cultura Que está sendo realizado ali Se é o plantio do milho Se é o plantio do trigo De mandioca Ou de arroz Então esse contraste Fala sobre isso Dependendo do plantio Né? A gente vai ver A plantação de um jeito O plantio de milho Não é igual O plantio do arroz Né? Ou da mandioca Ou do algodão Então quando ele fala Em contraste Na paisagem agrícola Se refere a isso Aos diferentes tipos De cultivo Que está sendo realizado ali Ok? Então Essa atividade Sobre contraste Agricultura familiar E as atividades econômicas Do espaço urbano E do espaço rural Vocês irão responder A atividade Na plataforma Que agora está No formulário Esse formulário Vocês vão poder responder Na própria plataforma E a tia depois Vai poder corrigir Também na própria plataforma Tá certo? Então assim a gente vai ver Que a gente está acompanhando Direitinho as atividades Ok? Espero que vocês façam Uma boa atividade Na próxima aula Farei uma nova revisão De outros assuntos E vocês terão Outras atividades Também na plataforma Tá certo? Então Façam uma boa atividade Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau, tchau